Olá, pense na última vez que você abriu sua carteira e agora respire, sinta o que o seu corpo guardou da última vez que você olhou sua carteira de dinheiro. Dê uma boa espreguiçada, estique seus braços, suas pernas, sinta-se confortável no lugar que você está, feche seus olhos e se imagine em um lago lindo caminhando em torno dele, chegando até a beira desse lago de águas límpidas e profundas. E eis que de repente você vê sua avó da paz, avó do lago, sentadinha esperando você para vocês conversarem sobre prosperidade, abundância, o que significa isso, como se consegue, o que eu preciso liberar para ser mais abundante, equilibrar minhas finanças. E a avó do lago diz a você, querida criança, prosperidade é ter contato com o divino em você mesma, estar em contato com o campo das infinitas possibilidades de luz e puro amor, onde não existe vida e nem morte, nem existe muito e nem pouco, nem existe rico e nem pobre, não existe dificuldade e nem facilidade. Querida criança, aprenda que prosperidade é ser útil, útil a você em primeiro lugar, sempre, 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 você feliz, gostando de tudo o que você faz, que lhe dá alegria, prazer e que faz você voltar a fazer, com amor, com dedicação, com gentileza, e independente do que os outros pensem, creem, querem que você seja, faça, tenha. Você pode ser útil depois, a sua família, seus filhos, a todos, ao país, ao planeta Terra. E dinheiro, querida criança, aprenda, é ser gentil, tendo o dinheiro, ou deixando de ter o suficiente, é ser amoroso e feliz, como você é na sua essência divina na Terra. E nesse momento que sua avó lhe fala isso, lavando seus cabelos, sua mente vai acalmando, e você percebe que todos aqueles pensamentos, crenças, traumas, coisas, coisas que eram verdadeiras verdades pra você, agora vão se diluindo, diminuindo, e você vai sentindo que você pode mudar, escolher o foco das suas palavras, dos seus pensamentos e das suas ações, no seu dia a dia, quanto a dinheiro, quanto a prosperidade. Basta você estar no agora, conectada com a divindade em você, sentindo o seu coração, sentindo o seu corpo, respirando, reconhecendo, entendendo e permitindo-se ser adulto, permitindo-se crescer espiritualmente com leveza, facilidade, gentileza, realizando os seus sonhos, sonhos do seu adolescente, e sabendo lidar com o dinheiro, estando no campo da consciência, estando no campo do estar desperto, respirando e realizando a vida em cada célula sua. Agora, diga pra sua avó, eu escolho estar atento a como eu me vejo, a como eu me sinto, a como eu me ouço, a como eu me imagino, segundo meu plano de vida, Neste momento, crie seu plano de vida, sua nova história, como você deseja, sendo próspero, ter o que, fazer o que, sem se preocupar com o como, longe de qualquer limitação mental, mental, emocional, física, espiritual, psíquica, longe de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer trauma, de qualquer medo paralisador. Veja-se, ouça-se, sinta-se, tendo toda prosperidade, toda abundância, você feliz, sendo útil, estando no seu lar, no seu trabalho ideal, nos seus relacionamentos saudáveis, com o dinheiro, com todos e com tudo. Veja real, verdadeiro, o seu plano de vida, com a sua verdade interior de puro amor, sua sabedoria inata, onde tudo é possível para você, sem dor, sem limitação, sem sofrimento. Qualquer coisa agora, limitante, solte pela boca, desde a raiz disso, ainda que você nem sabe qual é essa raiz. Basta a avó lavar seus cabelos, e você é um ser de luz, de amor, de coração expandido, útil ao todo, realizando sua missão na Terra, segundo seu propósito de vida, divino, esteja você lendo, vendo, orando, ouvindo, escrevendo, relembrando o que você escolheu reencarnar na Terra, segundo esse casal de humanos, que você chamou de pai e mãe, na forma perfeita, como tudo se deu, para que você agora pudesse captar, uma virtude trazida na sua essência. Expire, e ao inspirar e expandir seu abdômen e seu tórax, essa virtude ou essas virtudes surgem claramente, e você as expande por todas as suas células. Respire, expanda essa virtude, a sua pele, sua aura, todo o seu entorno, expanda, expanda mais para o Brasil, expanda mais para o planeta Terra. Sinta essa sensação, perceba que você pode ser útil, muito útil, em primeiro lugar a você, realizando seus sonhos, e depois, sendo útil para outras pessoas, contatando pessoas úteis, pessoas que são ambiciosas, como você, de realizar sonhos, com amor, com leveza, com facilidade, sem limitações. Sinta isso. Agora, bem devagar, expire-se, despeça da Vó da Paz do outro lado, agradeça a ela, agradeça a essa água maravilhosa, agradeça a você estar aberta, a realizar coisas novas, surpresas maravilhosas, sendo útil, aprendendo que prosperidade, dinheiro é ser útil, ter uma ambição positiva, mudando esse conceito, realizando, sendo verdadeira, com a sua essência divina, agora na Terra, com novos conceitos de verdade, de ambiente saudável, de igualdade, de respeito, de estar desperto, respirando. e agora, imagine, abrindo sua carteira de dinheiro, veja, você usando esse dinheiro, com esse novo olhar, celebrando todos os momentos, futuros de realização, tendo toda a capacidade, de caminhar, seguir adiante, tendo esta carteira, maravilhosa, sem se preocupar com o como, porque você agora, está focado, no ser verdadeiro, no ser útil, se a sua carteira, ainda estiver vazia, diga para ela, agora, eu posso, e aguardo, que o universo, preencha você, minha carteira, eu, me abro, a ficar, mais tempo, no campo, da infinita prosperidade, do estar presente, do estar consciente, desperto, veja agora, se a sua carteira, modificou algo, e o mais importante, é você se sentir realizando, vendo o seu propósito, realizado daqui a um mês, três meses, seis meses, um ano, cinco anos, sem preocupação, com o ter, só focando em respirar, só focando em respirar, ter consciência, ser verdadeiro, segundo os seus princípios, a verdade que veio do seu coração, e você em ação, realizando, sendo útil, e quanto mais você realiza, quanto mais você é útil, a você, mais você é útil ao seu entorno, mais ajuda outras pessoas úteis, e gira um equilíbrio entre o dar e o receber, onde a troca, com toda a sabedoria, com o melhor de cada um, e o dinheiro circula, no ser verdadeiro, no fazer com amor, no fazer com prazer, no sentir feliz pelo fazer, o que faz, e agora, expirando, se despeça do lado, da volta, traga essa sensação, expira, volte ao seu entorno, expire, sinta seu corpo, expire, bem devagar, abra seus olhos, pegue um papel, e escreva, como estava, a sua carteira, de dinheiro ao final, seu plano de vida, sendo próspero, abundante, a sua virtude, da arte, e assim, Sueli Rocha, em Curitiba, que bom que nós estivemos juntos, por alguns minutos, e que você possa, daqui para frente, estar no campo da abundância, da utilidade, do estar desperto e consciente, até nosso próximo encontro, abraço de luz e amor no seu coração, gratidão, oi, oi, a caramba, oi, O que é isso?